Não dá se caiu o gemado na água, a moeda... Eita! Nossa! Que... Agora já foi, cara! O palo é um pato! O palo é um pato! Oi! Ai! Mandaram eu ficar aqui, viu, cara? Mandaram eu ficar aqui, viu? Ô, maluco! Eu vou tomar tiro de tabela aqui, cara! Mandaram eu ficar aqui, viu? Cara, deixa eu trocar tiro com os seus, cara! Agora eu tô do lado dos seus, minha desalgema aí! Deixa eu trocar tiro com os seus, cara! Bota não, bota não, bota não! Eu tô do lado dos seus, gente! Eu tô do lado dos seus! Deixa eu trocar tiro com os seus aí de cima!